Quando falamos do final do Unpuntment, a maioria das pessoas tenta imaginar quem será o inimigo final. A entidade Deus, o herói Blast, o próprio Saitama são algumas boas apostas nas rodas de discussões. Mas a pergunta que fica é, o que vem após o oponente final? Que mistérios a trama vai amarrar para o seu fechamento? Bem, e se eu te dissesse que já existe um final revelado pelo autor e ele conta o que acontece com Saitama no final de tudo? Quer saber mais desses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o Andro Fuzari, que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão seus carecas? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal, contando o final do Unpuntment. Potenciais spoilers nesse vídeo, uma entrevista dada por Yusuke Murato, onde ele detalhou o que acontece no final da trama. Exatamente. Então assiste até o fim, porque revela muita coisa. Até mesmo o nome heróico do Saitama que vai acabar mudando. Mas se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangalático, dispara o soco no like. E agora com vocês, tudo sobre o final revelado do Unpuntment. Então vamos lá galera, o Unpuntment é uma série aclamadíssima mundialmente, ganhando notoriedade e surgindo com homenagens ou mesmo easter eggs em diversas obras e mídias e mesmo em territórios proibidos para os mangás japoneses, que são os quadrinhos de heróis americanos. E a pergunta que temos que fazer não é por que o Unpuntment se tornou tão grandioso, e sim como. Para responder isso, começa com outra pergunta. E se o seu herói fosse um deus? Embora possamos argumentar que isso já foi utilizado em Superman ou mesmo Thor, que são outras grandes tentativas de responder a esta pergunta, o Unpuntment acaba seguindo um caminho visivelmente diferente desses dois, ao contrário de Superman, que busca uma aceitação, ou mesmo Thor, que acredita ter um mandato para proteger todos os reinos, Saitama apenas faz o que faz por pura diversão, um hobby. Fato que ele reitera diversas vezes ao longo de sua jornada. O Unpuntment pega todos os clichês e faz piadas sensacionais com elas, além de entregar também muita ação. Saitama só aparece no final do arco para encerrar ele. Isto é absolutamente refrescante para quem cresceu muito familiarizado com toda a multidão de super-heróis ou personagens de anime que representam isso. Em algum lugar das nossas mentes, acabamos percebendo que estamos ficando entediados com todos os arco-inimigos e aqueles mantras de grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Adicionando ao fato que temos o criador chamado Wan, que é um escritor de mão cheia, fantástico, com uma habilidade incrível e um timing perfeito para o cômico, a série alcançou novos patamares. Quando o desenhista Yusuke Murata se juntou à história para então criarem juntos um dos mangás mais belos já desenhados. Quando vemos a habilidade inquestionável de Yusuke Murata de desenhar painéis inteiros do mangá junto com toda a roteirização de Wan, isto cria uma camada adicional de humor e um charme que dificilmente você vai encontrar em qualquer outra série em andamento e mesmo futuramente. Um dos fatos mais recentes sobre a história de Wan Punch Man são algumas variantes acontecendo nas diferentes mídias que a série possui. A webcomic, que é a série primordial, escrita e desenhada toda por Wan, que não tinha uma arte, digamos, muito boa, parece correr agora em paralelo, como se fosse um outro universo em relação à história do mangá ao qual Wan modificou algumas coisas e Murata também participa ativamente nas escolhas do roteiro. Isto acaba nos entregando cenas completamente inéditas e também abre margens para que as duas mídias tenham finais diferentes. Wan não parece muito em público, mas Yusuke Murata é bem ativo nas mídias sociais, inclusive fazendo contagens de quantas páginas já terminou para o próximo capítulo e mesmo fazendo streams. E por conta disso, entrevistas com ele são bem recorrentes onde ele conta diversas coisas da produção e entrelinhas e mesmo futuros desfechos. Eu, como tenho por hobby ler entrevistas de autores para aprender um pouquinho mais do processo criativo deles, acabei me deparando com um achado e tanto. Uma entrevista para lá de surpreendente onde Yusuke Murata faz um final para a série. Um final em potencial. E claro que como ele compartilhou, provavelmente não vai ser o final real planejado por Wan, mas vale falarmos disso porque eu achei o final de veras interessante. Nele aprendemos o que acontece com Saitama após derrotar o último vilão, o que acontece com seus poderes e até mesmo descobrimos qual vai ser o seu nome heróico no final de tudo e não vai ser careca de capa. Nessa entrevista, Murata começa dizendo que poucas coisas na vida são mais emocionantes do que poder dar uma contribuição criativa e conseguir moldar o futuro de Wan Punch Man junto de Wan. E ele conta que Wan já lhe revelou um pouco sobre o final da série ou talvez algo que aconteça um pouco antes do final. E finaliza com uma pergunta ao entrevistador. Como seria o último capítulo de Wan Punch Man? Será que ele tocaria no segredo da origem do poder de Saitama? Ou isto vai ficar em segredo até o fim da série meramente interpretativo para os fãs? Então, o entrevistador muito esperto vendo que Yusuke Murata adentrou e uma conversa que ninguém pediu para ele entrar sobre o fim da série pergunta a ele se essa parte do final poderia abordar elementos do enfraquecimento de Saitama que é invencível. Ao qual temos a seguinte resposta, Murata. É possível. Digamos que se Deus, que deu o poder ao Imperador Mendigo também deu poderes a Saitama então significa que Saitama derrotando essa entidade de Deus ele perderia também os seus poderes e perderia suas memórias e o seu cabelo voltaria a crescer e ele viveria uma vida normal depois disso mas ele ainda gostaria de ser um herói então ele começaria fazendo algumas atividades heróicas na comunidade no melhor estilo Moomin Rider então um cliente vem até ele que é Genus que olha só que também voltou a ser um humano normal nesse final pedindo para se tornar o seu discípulo mas Saitama se recusa dizendo que agora ele é super fraco e não tem nada para ensinar ao garoto então Genus deixa cair uma pilha de dinheiro e o Saitama pergunta para ele se ele trouxe sua escova de dentes então a Punch Man termina olha isso que interessante galera se Deus for a origem dos poderes de Saitama no fim ele pode acabar realmente perdendo também os seus poderes Murata ainda reforça que Saitama normal e Genus normal continuariam as suas atividades heróicas ainda por diversão onde ele revela que aqui o Genus humano seria mais forte do que o Saitama cabeludo e aí o entrevistador pergunta se o nome heróico desse Saitama no final da série seria alterado já que agora ele tem cabelo e não pode ser um careca de capa e sim, agora ele seria chamado sabe como? One Punch Man o homem de um soco só mas não que ele derrote inimigos com apenas um soco na verdade é o contrário como o Saitama agora é muito fraco ele sempre é derrotado por monstros com apenas um soco como ele sempre perde com apenas um golpe as pessoas passaram a chamar ele de One Punch Man então o Saitama sempre reclama com o Genus amaldiçoando a associação dos heróis que colocou esse nome pra ele e por conta disso o Saitama acaba fazendo uma promessa pra si mesmo que agora ele vai treinar mais e mais até o dia que ele possa derrotar os monstros com apenas um soco ele quer mudar agora o seu nome heróico ao invés de ser o homem que é derrotado com apenas um soco ele quer literalmente se tornar o que ele era no passado derrotando monstros com apenas um golpe mesmo que ele sempre perca com apenas um soco ele sempre vai se levantar e continuar lutando lembrando galera que isso daqui é um final criado por Yusuke Murata em uma entrevista ele puxou isso da mente provavelmente durante essa conversa pode conter partes importantes e potenciais que podem ser utilizadas com o poder do Saitama e Deus estarem interligados embora Murata possa estar mais bem informado do que nós honestamente eu acho muito difícil o Saitama perder seus poderes ainda mais a sua memória a força do Saitama não é a raiz do seu problema é apenas o sintoma eu acho que um final muito mais balanceado mais maduro e convincente seria Saitama chegar a um verdadeiro acordo com a sua situação atual fazer as pazes com isso e encontrar a verdadeira realização da sua vida ao invés de simplesmente desejos superficiais de eu quero apenas me divertir ou ser apenas um herói que luta com o cara forte fala a verdade não seria muito mais interessante Saitama resolvendo seus demônios internos crescendo como pessoa realmente confrontando eles de frente o King sugeriu esse final inclusive diversas vezes nas suas conversas com o careca de capa o final da série One Punch Man eu chuto que provavelmente vai ser muito semelhante a Mob Psycho que é outra série escrita por One onde temos o herói dessa série chegando a um acordo com a sua própria existência e por fim aceitando a si mesmo porém eu realmente gosto também desse final meio que fanfic do Murata porque se ele puder ser executado corretamente tantos aspectos desse final realmente poderiam apunhalar os fãs no estômago ao invés de Saitama receber oficialmente o título de One Punch Man por conta do seu sucesso seria dado a ele por conta dos seus fracassos é meio que um final que soaria quase que agridoce Saitama perdendo todas as suas conquistas passadas mas ele conseguiria reiniciar o seu treinamento e a sua jornada de herói junto de Genos Saitama finalmente conseguiria ser um herói por diversão e realmente se divertiria fazendo o que ele mais gosta e é isso o que vocês acharam desse final criado pelo mas ia dar risada se o Saitama fosse conhecido por One Punch Man porque ele é derrotado com apenas um soco essa coisa de perder a memória é muito clichêzão sabemos que o One é um escritor de mão cheia até por Mob Psycho que é uma série que fez grandíssimos é muito difícil um autor conseguir placar duas séries de sucesso como aconteceu com o One e as duas séries bombaram muito rapidamente então ele é um dos melhores roteiristas que existem será que Deus e Saitama vão estar interligados no final Saitama pode perder os poderes ou vai continuar ele vai ter uma aceitação vai ter a luta que ele tanto queria e após isso vai ter uma aceitação de como funcionam as coisas eu acho que ele vai para esse caminho bem parecido com o Mob Psycho que eu recomendo se você não viu ainda vai ver porque é uma série para lá de irada e aí curtiu esse vídeo se curtiu compartilha com seus amigos aí deixa o like até a próxima valeu por assistir Tchau